Hoje, a B2W atua num cenário de buy box compartilhada, que está aqui, está vendo? Cinco pessoas estão vendendo, mais cinco pessoas estão vendendo, seis no total, esse ar-condicionado da Samsung. Quem está ganhando central ar, beleza, mais a Continental, a Frigelara, a Fio Peças. Então, aqui, esses caras aqui estão ganhando. Isso daqui é um erro de tabela de frete, tá? Desculpe, essa loja não faz entrega desse produto para esse CEP. Isso daqui tem dois pontos. Ou está erro de tabela de frete que não está contemplada, esse peso ou essa região, tá bom? Lá na tabela de frete deles, porque esse produto só vai por transportadora, né? É pesado, são dois volumes e tal. Ou o gateway que ele selecionou de cotação não está respondendo a tempo e aí dá timeout e aí ele não cota o frete, beleza? Como que a gente descobre isso? É só carregar de novo, ó. Se ele cotar, ó, agora cotou, tá vendo? Então, é o gateway dele que não está respondendo a tempo. Como que é feita a somatória e a entrada na buy box, tá bom? Eles juntam produtos pelo EAN do produto, tá? Pelo código de barra do produto. É por aí que eles juntam para colocar todos os produtos iguais no mesmo buraquinho, tá bom? Na mesma buy box ali direto, tá? Então, tá aqui. Esse é o modelo. E ele se aplica a todos, tá? Eles mudaram também. Antes, no Submarino, a gente tinha uma buy box que ele mostrava a oferta principal e mais três aqui. Então, a gente perdia bastante venda. Às vezes, mesmo ganhando a buy box, o cara comprava de outro. Hoje, 90% compra aqui, tá? 90% das pessoas. Porque ela nem clica aqui, ó. A gente que vende e tal, pode ser que a gente clique ali para poder comparar, né? As coisas, mas a maior parte das pessoas já nem clicam dentro desse cenário. Olha aqui, ó. O movimento do frete grátis muito nítido para a gente, tá? Ó. Carrefour, eles usam meio de entrega próprio, tá? Eles não participam do B2W entrega. Então, mesmo o produto deles, a 169, e muito provavelmente o CD deles saindo de São Paulo, para cá, para o Ribeirão, eles não têm o frete grátis, ó. Todos os vendedores comuns, né? Além da B2W, que já está aqui, né? Que já tinha mesmo. Ó. Drogaria Havaí. Frete grátis, ó. Grátis e grátis. Vital Body. Grátis e grátis. E aí, quando eu olho o todo, ó. 173 e 168 com entrega grátis para mim, tá? Então, no valor do produto está mais caro, mas na somatória com a entrega está mais barato esse cara de 168. Está até mais barato do que o próprio Submarino, né? Então, é um cenário interessante para a gente como entrega, tá? Mesmo que aqui quem esteja ganhando é o Submarino por outros fatores da Buybox. A Buybox não é só frete. O Gil perguntou aqui, se não tem Buybox por ser um produto de fabricação própria, como eu crio o meu? Todo anúncio tem uma Buybox. Então, o nosso foco é criar um anúncio. E aí, você está criando o seu anúncio, você vai estar sozinho. Essa é a única diferença, tá? Se eu entrar aqui em camiseta nerd, quer ver? Que vai ter um... Com certeza vai ter gente que não tem ninguém mais vendendo junto, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Vamos ver. Ó, esse cara está sozinho, entendeu? Então, o que ele fez? Ele só cadastrou o produto dele. E aí, ele fica numa Buybox sozinha, tá? É diferente do Melly, tá bom? Por isso que, às vezes, confunde. Porque no Melly, quem cria o catálogo são eles. Aqui, a gente manda o anúncio. E aí, o que ele fez?